Ok, ok, afinal, Sabrina Sato deve ou não deve tirar a pinta na testa? Sabrina Sato, que corpão, hein? Dá uma olhada, esse corpão lindo. Não é nada, olha só quem tá falando, gente. Olha a Maria Melillo, maravilhosa. Ô, Sabrina, viu uma nota que você falou que pensa em voltar à faculdade de jornalismo? Você pensa ainda esse ano, pro ano que vem? Na verdade, já faz um tempo que eu abandonei, né? Então, assim, pra voltar, eu tenho que ter um tempo. É, pode ser, eu tenho vontade de voltar, sim, mas acho que agora, 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 tem que esperar mais um pouco. Porque eu tô trabalhando muito, tô na correria, mas eu tenho vontade, sim. Você pensa em seguir essa área de jornalismo? Não, eu acho que vai auxiliar mesmo na minha profissão, como apresentadora mesmo. Eu gosto dessa parte de comunicação, sempre gostei. Antes eu fazia faculdade de dança, aí depois eu estudei jornalismo e também não me terminei. Mas agora eu pretendo terminar. Mais pra frente, agora não. Agora teve um seguidor que acabou criticando a sua pinta, que eu acho um charme. É virruga. Virruga. Você pensa, por exemplo, em tirar, até você falou que você não gosta, mas que faz parte de você, né? Eu acho assim, que a gente, é muito natural do ser humano não ser satisfeito com o que tem. Eu acho que é natural do ser humano desde criança isso. A sociedade inteira querer impor o que é legal e o que não é legal. E eu sempre fui tão feliz com tudo que eu tenho, tão grata ao meu jeito de ser, com o meu nariz grande, por eu ser japonesa, por eu ter o olho puxado, pela minha virruga na testa. Eu sempre fui tão feliz desse jeito. Eu sempre gostei de não ser igual às outras pessoas. Eu sempre fiz do meu diferencial algo positivo, que eu não tenho porque eu querer diminuir ou aumentar alguma parte do meu corpo. eu querer arrancar minha virruga. Eu acho que isso não incomoda. Eu acho que tem outros defeitos que eu tenho, como ser desatenta, que eu tenho vontade de mudar. Tem outros defeitos que eu acho que eu poderia melhorar. Tem outros defeitos que ninguém vê, que eu acho que eu poderia melhorar muito mais do que arrancar minha virruga, entendeu? Você acaba sempre respondendo os seguidores? Eu não, eu respondi me dando risada até. Eu não tenho nem paciência nessa hora dessa, só que eu respondi porque ela falou, pô, a Sabrina você é tão linda, mas você poderia te arrancar sua virruga? É muita inveja, né? A Gina, é um charme. Onde a gente odeia minha virruga? Meu corpo, minhas regras. E eu entendo as pessoas não gostarem. Ai, mas só eu tenho ela, entendeu? Você deixa ela aqui. Tá bom. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre mudando, eu tô fazendo constantes mudanças, assim, internas. E um dia eu posso falar assim, ela tá feia mesmo, ela aumentou, ela tá gigantesca. Nossa, eu vou arrancar. Esse ano você pensa em casar? Esse ano, não sei ainda. Você falou que já tá pensando em ter filho. Porque assim, na verdade, casamento, é complicado, né, gente? Casamento você tem que saber administrar muita coisa e... Mas eu tenho vontade de casar, sim. Você e o Duda já falam sobre casamento? Não sei se esse ano, esse ano não dá tempo. Eu namoro... Eu amo namorar a Maria. Eu amo namorar. Mas pensa em ter filho já ou só depois de casar? Eu penso em... Eu penso em ter filho. Eu penso em ter filho, mas eu não sei. Eu acho que eu... Eu queria fazer direitinho, assim, casar e depois ter filho. Mas eu tenho que esperar pra ver se vai dar tempo, como que vai ser tudo, né? Você tem vontade, Maria? Eu sonho. Acho que toda mulher sonha, né? Mas eu ainda preciso achar o marido. Chegou pra cá, pega. Homens, atenção, simpática. Gente boa. Ah, tem marido que ela quiser, a hora que ela quiser. Lacrou.